Você já me contou uma história, mas eu quero que você repita, porque eu tenho dificuldade de acreditar que você participava de rinha de gente. Que história é essa? Quando eu saí da rua, eu fui para a favela do Sapo, um cenário do camará, e tinha uma rinha lá. E a rinha era de um cara, que era um traficante, chamado Rogério Lenglubia. É o bagulhão. O que é uma rinha? Uma rinha onde briga galos, onde um monte de pessoas irresponsáveis criam galos para poder brigar e apostam. E apostam, é. Só que ele, apesar de chamar de rinha, o nome era rinha, mas se fosse hoje seria um MMA alternativo. Porque o que acontecia, na verdade, era uma briga dos moleques, como se eles fossem galos, e os caras apostavam. Apostavam e saía na mão pesada. Aí o couro comia, e a gente se arrebentava tudo para poder ganhar o dinheiro, e a gente tinha ali uma grana como participação em cada luta. E é ali que eu vivia. Apanhava muito mais do que batia, porque eu só aprendi a ser brabo depois de velho. Mas eu apoiava muito naquela época, e passei não mais a lutar na rinha, e passei a fazer... E comecei a me achar, servindo café, indo pagar as polícias, comprando maconha para servir o pessoal. Você arrumou um outro job ali no negócio. Arrumou um outro job e fui fazer outras coisas, ir na farmácia, ir comprar um café e tal.